Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, como representante legítimo do povo paraense, temos de caminhar ao lado dos anseios da população. Ultimamente, meu caro deputado Heito Faleiro, em todos os cantos do Estado do Pará, como Santarém, como Óbidos, Belém, Paragominas, Rondon do Pará, Marabá, Mocajuba e outros municípios, manifestações contra o aumento abusivo da energia e da baixa qualidade nos serviços prestados. Nós, paraenses, estamos indignados, pois o Estado do Pará é o maior produtor de energia limpa do Brasil e pagamos a energia mais cara do nosso país. A energia é essencial, é fundamental para o ser humano, tanto para a sua residência, para o campo, para a sua empresa, para a indústria. Energia não é um luxo. Energia, deputado Max, é hoje uma necessidade. E eu queria registrar a presença aqui do meu irmão deputado estadual Ângelo Ferrari, do Estado do Pará, em seu nome, saudar todos os deputados estaduais que eu tive o privilégio de ser por quase 20 anos deputado estadual no Pará, saudar todos os deputados, como o Heito Faleiro foi junto comigo, que estão nessa luta pela diminuição da energia por uma energia justa no Estado do Pará. Conheço praticamente todo o Estado do Pará, senhora presidente. Sei das dificuldades e sei também que muitas empresas fecharam as suas portas em virtude do aumento da energia, porque além do aumento da energia, tem os impostos federal, municipal, estadual, os encargos sociais, aí fica difícil você ter uma empresa no Estado do Pará com uma energia tão cara como hoje se encontra o povo paraense. Diante dessa situação, apresentamos um projeto de lei, número 240, que dispõe, deputado Heito Faleiro, esse projeto de lei, ele dispõe sobre a compra de energia elétrica pelas concessionárias para o mercado cativo, que um dos itens que compõem são as perdas não técnicas, que justamente são as perdas oriundo da fraude e do furto de energia, que segundo a ANEEL, representa, senhora presidente, 16,5% no bolso do povo paraense. Em virtude dessa situação, a nossa proposta é que essas perdas não técnicas, que são oriundos da fraude e do furto de energia sejam pagas pelos produtores, pelas concessionárias de energia, e não, e não pelo povo paraense, que todo final de mês, ou todo início do mês, deputado Alexandre Flota, se assusta quando vê a conta de luz chegando na sua residência, como ocorre no Estado do Pará, ocorre com certeza em todo o Brasil. Não podemos admitir energia tão cara em nosso país. Para finalizar, senhora presidente, não existe produtividade sem energia. Energia cara gera desconforto, gera desemprego, e menos comida na mesa do povo brasileiro.